De volta aqui ao Morumbi, 0x0 no placar. Tem um grande público no Morumbi, cheguei a dizer mais de uma vez que mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas teve uma notícia muito chata que aconteceu aqui no estádio do Morumbi. Um torcedor caiu, a informação da assessoria de imprensa do São Paulo e do Globosport.com, nesse momento ele está sendo, são as imagens dele sendo levado para o pronto-socorro do Campo Limpo, onde ele está. O torcedor se chama Bruno Pereira da Silva, ele veio da cidade de Pindamonhangaba, que fica no Vale do Paraíba para assistir o jogo. Teve uma queda, a informação é que ele caiu, olha, lá de cima da arquibancada. Lá do último anel das arquibancadas do São Paulo, ele caiu, aí depois o lugar, lógico, o local foi interditado e ele está no pronto-socorro do Campo Limpo em estado grave. Os torcedores passaram grande parte do tempo antes da bola rolar fazendo isso, passando de um lado para o outro, você vê que tem uma cerca com arame farpado, cerca com as grades e os torcedores se arriscando para mudar de um setor para o outro do estádio. Isso é um perigo. O que tem na frente desses torcedores é nada, é a arquibancada, é o último lance da arquibancada. Você já pegou a altura do Morumbi? É o último lance da arquibancada. Olha, olha o perigo. Por mais que você tenha confiança, seja seguro, não vale a pena para ver o jogo com um ângulo um pouquinho diferente do que você estava para ver. E, infelizmente, tivemos a queda do Bruno Pereira da Silva, que está no ponto-socorro do Campo Limpo. Olha, essa imagem que a gente tem é do torcedor de lá. Olha o tamanho, olha a distância, viu? É o último degrau, o último lance da arquibancada. Lamentável que tenha uma boa recuperação o Bruno, mas a informação é de que ele está em estado grave. Olha, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho.